Bom dia, povo lindo do canal! Gente, hoje eu quero vir mostrar pra vocês o meu jardim, como tá ficando. Eu tô fazendo uns vídeos, assim, desde o começo, quando tava os matos aqui, quando tava tudo sujo aqui. E agora tudo limpo, né, que a gente vai arrumar tudo aqui. Vai ficar legal. E eu também queria mostrar pra vocês, gente, o que tá lindo aqui em casa. As minhas trombetas de anjo. Olha só, gente, que lindas. Essa daqui é a cor de rosa. Olha só, gente, que linda. E aqui a amarela, olha que maravilha que estão. Olha só, fala se não tá um espetáculo essas trombetas de anjo. Gente, o cultivo delas é muito fácil, é muito fácil de cultivar, gente. Essa amarela foi um galho, assim, ó, tipo, menor que esse daqui. Que me deram, me deram três galhos desse. Menor que esse. E eu plantei os três aqui, ó, a outra minha amarela. E as três pegaram, gente. É só, eu só finquei aqui na terra e vim aguar todo dia. Que tava, foi na época de seca que eu plantei. E eu vim aguar. E olha pra você ver o espetáculo. E quanto tempo que deu pra dar flor? Começou a dar flor. É, tá fazendo, foi em janeiro do ano passado. Em janeiro, não, mentira. Foi em março do ano passado, será? Ai, não sei, gente. Eu sei que lembro que foi uma época que não tava chovendo muito. Mas não passa, assim, de dois anos. Faz um ano e meio, assim. Um ano e oito meses, assim, que eu tenho essas trombetas de anjo. Amarela. A amarela. A cor de rosa, eu já tenho faz um bom tempo. Aqui eu tenho a branca também. Só que a branca ainda não tá com as flores abertas, gente. Imagina só a hora que abrir aqui, ó. A branca. Imagina. E eu plantei a branca aqui nesse meio também. Porque eu quero encher aqui. Fazer de trombeta. Encher aqui esse meio de trombeta de anjo. Olha pra vocês verem. Como fica linda. Olha a amarela. A amarela é linda demais. Olha a minha... Como que chama isso aqui mesmo? É... Wicca, eu acho. Acho que é isso mesmo. Não sei. Aqui, olha. A cor de rosa. A cor de rosa já faz muito tempo... Já faz mais tempo que eu tenho. Aquele pezão lá. Aí eu fiz muda dela. Olha pra você ver. E rapidinho pega, gente. Ela é muito sem vergonha. E essa aqui é um pé branco. Que ainda não tá com flor. Porque ele é novo. Eu plantei ele no começo desse ano. Olha pra vocês verem o tamanho que ele já tá. Eu plantei um galho também. E rapidinho ele desenvolve. Ali a cor de rosa. E tão linda, gente. Nossa, elas tão lindas. E é muito fácil o cultivo. E assim, ela dá tanto em lugar frio. Que aqui onde eu moro é frio. Agora tá calor, né? Na verdade aqui tá igual o litoral, né? Tá quente pra caramba. E ela dá também em lugar quente. Então, na onde você cultivar, ela vai dar. Na geada, a geada destrói um pouco ela. Quando é época do friozão mesmo. Queima as folhas dela. Mas ela só dá flor mesmo agora na primavera. Então, até na primavera, ela já se recompôs de novo. Porque a minha na geada, ela ficou bem destruidinha. Caiu todas as folhas. Queimou todas as folhas. Mas olha agora pra vocês verem. Que beleza que veio. Que espetáculo, gente. E eu quero encher isso aqui. Que eu vou plantar mais. Eu vou tirar mais galho. Vou esperar acabar a floração. E eu vou fincar mais uns galhos. Onde aqui tá faltando. Pra quando chegar essa época. Tá tudo lindo assim. E vou plantar mais da branca. Porque eu tenho só aquele pezinho lá. Que eu mostrei pra vocês. Aquele pequeno lá. E eu quero ver se eu planto mais. Aqui na beira do rio, eu tenho... Eu tenho também amarela. Tenho uma cor de rosa. E tenho uma branca. Só que tá um mato aqui, olha gente. Aqui tudo a gente vai limpar. Até eu ia fazer o galinheiro. Pra as galinhas acabarem com esse mato aqui, né. Mas não vai dar. Porque a gente tá meio sem dinheiro agora. Pra comprar a tela pra fazer o galinheiro. Então eu vou limpar aqui primeiro. Aí quando fizer o galinheiro. As galinhas já vão vir aqui limpo. Então essa aqui é a branca, né. Que tá carregada de flor, gente. A hora que ela abrir tudo a flor. Eu vou filmar pra vocês. E ali também eu tenho. Tenho ali. Eu só não sei que cor que são. Porque eu plantei cor de rosa. Eu plantei amarela. Tem branca. E lá na frente também eu tenho branca. Só que também acho que não tá com flor aberta ainda. Eu acho que ela tá só com o botão. Aí tá um matinho aqui. É. Tá só com os botões mesmo. Mas eu quero encher aqui na beira do rio também. Das outras cores também. Já tenho ali. Mas eu vou plantar aqui também, ó. Vou limpar aqui. Vou plantar aqui. Porque, gente. É só você fazer um buraco. Fincar o galho. E deixar lá. E aguar. Se não tiver chovendo. Se for época de seca. Se você tá aguando. Que ela vai embora. Não tem segredo, não. Ela é muito fácil de cultivo. Muito fácil mesmo. E são lindas, né, gente. O detalhe é que elas são. Olha só. Olhar lá assim. Nossa, é lindo. Eu fico boba de ver. E eu gosto muito, né. Eu sempre gostei de trombeta de anjo. Daquela branca mesmo. Sempre gostei. Aqui minha orquídea. Eu tirei ela do vaso. Porque ela tava... É... Acho que eu vou ter que amarrar ela melhor aqui. Ela tava... É sentindo no vaso. Olha, ela não tá nem querendo ficar nem aqui. Por causa que ela tá amarrada. Né. Não tá muito certo. Amanhã eu vou dar um... Amarrar ela direito aqui. Senão ela vai acabar caindo ao chão. Né. Aqui tem essa outra. Ah, eu vou mostrar dessa outra aqui minha. Que abriu. Que é enorme, gente. A flor dela é enorme. Essa aqui, essa dendobra aqui, tá com a flor... Pequena. Perto da que abriu. Nossa, ela é enorme. Ai, a minha chuvinha de ouro. Olha só, gente. Que coisinha mais linda. A minha micro chuva de ouro. Que lindeza. Eu tô apaixonada por ela. Eu vou mostrar pra vocês a minha outra. Aqui a frutinha. É... O que chama é grumichão. Olha como que cai no chão, gente. Olha. Tá vendo... As maritá que tão vindo comer. Elas derrubam tudo no chão. Olha só. Aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ela vem comer. Derruba as flores. As frutas. Olha assim, ó. Olha. Grumichão. Ai, essa fruta é muito saborosa. Gente, olha o que que abriu aqui. A minha hemerocális que eu comprei pela internet. O bubo. Olha só que linda. Só que, gente, ela fica só hoje com a flor. Amanhã, você vai ver, ela já não abre mais a flor. É igual a dama da noite, que só abre a noite. Que tá cheia de botãozinho, olha. Que linda. Olha a minha lágrima de Cristo vermelha. Eu tenho as duas aqui, ó. Essa aqui, ó. É a branca, né? Que eu já tinha. E essa é a vermelha que eu ganhei. Muda. E olha como que tá linda. Linda. Olha a minha rosa. Que linda que tá também. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. A minha outra de endobra. O marrom que eu achei no mato. Também que tava morrendo. E eu consegui salvar ela. Olha, gente, como ela é linda. Linda. E ela é enorme. Olha pra vocês verem. Aqui tem a que tá morrendo. Já que tá acabando a floração da pequenininha, olha. E essa aqui é da grande, gente. Olha que enorme que é. E ela tem aqui, sim, esse miolinho dela amarelo. A outra é marrom. Não é amarelo, sim. Olha, gente, que espetáculo. Que tamanho de flor. Esse é, são meus cactos. Que enorme, né, gente? Linda, linda. Olha só. Tá ficando muito pesadosa, porque tem muito espinho na linha. Esse aqui é o brócolis do meu esposo, que a gente vai levar pra cidade agora pra vender. Ai, olha, gente, que linda que abriu também. Essas duas orquídeas aqui. Olha só. Olha. Que espetáculo. Que eu comprei por último. Essa aqui também já tá quase abrindo. Olha. Gente, o que eu quero mostrar também da minha mãe, que é abrir o que tá lindo de morrer. Tá maravilhoso. É a flor de outubro dela. Gente do céu. Olha que espetáculo. Olha só. Gente, olha. E tá carregado de botão, olha. E olha só que lindeza, gente. Gente, fala se não tá a coisa mais linda desse mundo. E é enorme, gente. Enorme. E ela deu no chão, assim, ó. Ela tava no vaso e não dava flor. Ela dava uma, duas flores e ainda abortava ainda. Aí um dia eu falei pra minha mãe. Mãe, coloca ela no chão, que às vezes ela vai ficar mais bonita. Aí a mãe colocou. E não é que agora, o ano passado, ela já carregou de flor. E esse ano de novo. Nossa, tá linda, gente. Então é isso, pessoal. Hoje, olha as rosas da minha mãe. Hoje era mais um vídeo mesmo pra compartilhar minhas trombetas de anjo. Um pouco das minhas orquídeas. E daquele espetáculo da flor de outubro. E olha a minha clívia. Que linda que tá também. Gente, eu tô apaixonada pelo meu jardim. Meu jardim tá incrível. Tá lindo. Olha, aquelas florzinhas roxas ali que são cheirosinhas. Tem cheirinho de talco. Não sei se vai dar pra filmar legalzinho. Porque o sol tá bem aqui. Meu camarão, olha. A minha olho de boneca, que já deu flor, tá dando de novo essa aqui. Nossa, mas eu tô encantada com o meu jardim. Tô maravilhada com ele. Mas então é isso, pessoal. Era mais hoje mesmo pra dar uma volta mesmo, né? Atualizando as minhas flores, né? E mostrar minhas trombetas de anjo. A flor de outubro da minha mãe que tá incrível. E é isso. Compartilha o vídeo, pessoal. Mande pros seus amigos. Pros seus familiares que gostam de flor como eu. Pra mostrar as minhas belezuras. Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho. E até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus permitir. Tchau!